Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês 5 motivos, 5 razões por você não conseguir fazer vendas todos os dias. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero dar um recado pra vocês. Hoje, dia 10 de janeiro, não sei se você tá vendo esse vídeo hoje, se você tá vendo outro dia, mas dia 10 de janeiro, hoje, eu abri as vagas pro meu treinamento Escaladecom. Muitos de vocês já conhecem o meu treinamento, inclusive muitos já são alunos do Escaladecom, só que nessa turma, é a única turma de todas as que eu já abri e as posteriores também, que ainda virão, que vão ganhar vários bônus exclusivos, dentre eles, o Escalade Analytics. Pra quem não conhece, o Escalade Analytics é a minha extensão de Google Chrome, que a gente usa pra fazer análise de concorrência, pesquisa de mercado, produto vencedor e tudo mais. Vocês já devem conhecer. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto pra você comprar o Escaladecom, que é o meu treinamento, caso você tenha interesse. Só pra falar rapidamente, antes da gente entrar no tema, o Escaladecom, ele é um treinamento voltado pra Marketplace e e-commerce. Lá dentro, eu tenho um mercado livre do básico até o mais avançado, tenho um módulo sobre importação, um módulo sobre contabilidade, sobre criação de marca, que é o meu expertise, já criei várias marcas, já vendi várias marcas, sobre tráfego pago, criação de e-commerce do zero e muitas outras coisas, tá? Tudo lá no treinamento. O link tá aqui na descrição, ele custa R$ 1.397, pode ser parcelado em 12 vezes, isso dá menos de R$ 3,00 por dia, se você parcelar em 12 vezes, pro conteúdo que tem lá, são mais de 80 horas de conteúdo, tá? Então, pra quem quiser conhecer mais um pouco, mais uma vez eu vou falar, o link tá aqui na descrição, é só você clicar, conferir, a ferramenta, ela tá inclusa de bônus, tá? Além da ferramenta de bônus, eu vou dar 4 aulas ao vivo pra vocês, além das 80 horas de aulas que já estão gravadas lá dentro, beleza? Então, se você quer saber se ainda tá aberto, dependendo da data que você estiver assistindo, é só clicar na descrição desse vídeo aqui no link. Então, vamos pro conteúdo do vídeo. Então, vamos lá. 5 razões por você não conseguir vender todos os dias. A primeira razão, galera, por mais óbvio que pareça, né, pra quem já vende no Mercado Livre, sabe que esses podem ser um dos motivos, mas muitas vezes as pessoas não trabalham corretamente esses pontos, deixam a desejar e por isso não vendem. Por mais que você saiba, você não trabalha nesse ponto e você não vende todo dia, às vezes por um detalhezinho ou outro que pode ser consertado. O primeiro motivo e o mais óbvio de todos é o ranqueamento, né? Você já parou pra pensar que às vezes você ranqueia um anúncio na primeira página? Seu anúncio tá lá entre os mais visitados do Mercado Livre, e você se acostuma com isso. Você fala, pô, legal, eu vendo esse produto bacana, sei que ele tá na primeira página. E você esquece, né? Você às vezes tem vários outros anúncios, vários outros produtos e esquece aquele anúncio em questão. Só que ele pode também perder o ranqueamento. Do mesmo jeito que ele sobe pra primeira página, ele pode cair pra segunda, pra terceira página e às vezes passa despercebido. E pra você ficar atento nisso, né, você deve conferir esporadicamente ali se ele tá vendendo todos os dias, se é um anúncio que ele tá ranqueado, porque se ele não tiver uma taxa de conversão alta, ele pode sim cair pra segunda página. Então o motivo de você parar de vender aquele anúncio é porque ele simplesmente perdeu o ranqueamento, tá? E um dos segredos, galera, vocês viram, pra quem me acompanha no Instagram, vocês viram ali na última semana que eu postei o meu faturamento diário, tá? Eu fiz 35 mil de faturamento em um dia em uma das nossas quatro contas. No outro dia a gente bateu 50 e poucos mil reais. No terceiro dia a gente quase bateu 70 mil reais de faturamento. Isso em um dia só, tá? E como que eu fiz isso, galera? Eu fiz isso com um único produto? Eu fiz isso com um único anúncio? Claro que não, né? São vários anúncios de produtos que vendem todos os dias, de produtos campeões. Então um dos segredos pra você continuar vendendo todos os dias é você não depender de um único anúncio. Por mais que você tenha um anúncio que ele faça uma venda todos os dias, se você tiver 70 outros produtos iguais a esse, você vai fazer 70 vendas todos os dias, entendeu? Então o segredo é diversificar e aumentar o seu portfólio. Segundo motivo, preço fora de mercado. Muitas vezes você trabalha com uma faixa de preço que você consegue vender todos os dias, mas você se esquece novamente de conferir que os concorrentes também abaixam o preço. Muitas vezes eles importaram uma mercadoria mais em conta ou negociaram com o fornecedor ou até mesmo o fornecedor deu um desconto, abaixou o preço, o preço caiu de acordo com a demanda ou de acordo com a oferta também, muita gente ofertando. Então isso pode ocasionar uma queda de preço. E o fato de você não ajustar o seu preço torna você um anúncio não competitivo, né? Ele não tá mais, ele tá fora do preço de mercado. Isso faz com que você venda menos. Ele não tá mais competitivo, não tá mais atraente pro consumidor final e as suas vendas caem. Então se você não fica atento a esses pontos, você pode estar perdendo venda por isso. Terceiro motivo, produto em baixa. Muitas vezes pra quem trabalha com produtos sazonais ou produtos de moda, pega aquele hype dele, pega aquela alta do produto, como foi o caso dos pop-its, né? Que vocês sabem que eu falei muito disso. Eu acho que eu que estraguei o mercado de pop-its. De tanto que eu falei disso, muita gente começou a vender. Enfim, isso acontece, cara. É normal. Alguns produtos, eles estão na moda. A moda vem, todo mundo vende, a oferta aumenta. Por mais que a demanda seja alta, mas se a oferta também tá grande, são mais pessoas vendendo aquele produto. Consequentemente, quando você vendia 10 unidades e agora tem mais 10, 9 pessoas vendendo, você vai vender uma. Cada um vai vender uma. Teoricamente, né? Quanto mais gente venderam, menos uma pessoa só vai vender. Então, esse pode ser o motivo. Às vezes, passou a época daquele produto, passou a fase daquele produto, ou sazonal, né? Eu vendi muita árvore de Natal, né? Agora, se eu for tentar vender árvore de Natal em janeiro, eu já não vou ter sucesso. Por mais que tenha uns loucos ainda que estão comprando. Não sei como, cara. Mas tem gente comprando árvore de Natal em janeiro. Não sei por quê. Mas eu ainda tô vendendo alguns anúncios de árvore lá. Não faço a mínima ideia. Mas, enfim, faz parte do jogo. Então, o terceiro motivo é esse. Quarto motivo. Qualidade de foto baixa. Isso, pra muita gente, pode parecer besteira, mas não é. Não só a qualidade baixa, como muita gente vendendo com a mesma fotografia, né? Então, a hora que o cliente, que o prospecto, ele entra no mercado livre, ele digita o produto e aparecem os produtos, tem muita gente com a mesma foto. Então, cara, o que que destaca o seu anúncio perante a todos os outros anúncios que estão no mercado livre? O que que destaca? Por que que o cara vai bater o olho e falar, cara, é esse que eu vou comprar? Se você não tem um diferencial ali na hora de se apresentar pro cliente final, você não consegue vender. Então, a foto, ele é um grande diferencial. Não necessariamente ela tá ruim, mas ela pode ser uma foto que tá todo mundo usando. Então, você colocar um detalhezinho, um detalhe específico do produto, algo que diferencia a sua foto e que chama atenção vai fazer você vender mais. E o quinto motivo é avaliação ruim do anúncio. Não sei se vocês sabem, né, mas eu acredito que saibam e é bom que vocês saibam mesmo se vocês são vendedores do mercado livre. Cada anúncio, individualmente, ele tem a pontuação. Além da reputação da sua conta, você tem a reputação individual de cada anúncio, que é chamado de avaliação, que são aquelas cinco estrelas. E além daquilo, tem o comentário que as pessoas fazem no seu anúncio. Então, cara, por mais que você esteja vendendo um produto bom, mas o seu atendimento foi ruim, a sua entrega foi demorada, houveram algumas reclamações ou coisa do tipo, as pessoas podem dar uma estrela, duas estrelas e deixar uma avaliação ruim do seu produto. Então, muitas vezes, você olha o seu concorrente que tá vendendo a mesma coisa que você e o cara faz um monte de venda e você olha o seu anúncio e fala, cara, eu vendo a mesma coisa que ele, mais barato e eu não vendo. Aí você vai olhar no seu anúncio e tá lá com duas estrelas enquanto ele tá com cinco estrelas. Isso não necessariamente é a reputação do anúncio. Isso é uma avaliação que o cliente deixou baseado no seu pré-venda, no seu pós-venda, no seu tempo de entrega, no seu prazo de postagem, na qualidade que chegou a mercadoria na casa dele. São vários motivos. Então, fiquem atentos a esses cinco pontos e eu tenho certeza que se você corrigir todos eles, a sua chance de vender todos os dias aumenta muito, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, mais uma vez, as vagas pro Escaladecom, elas estão abertas hoje, tá? Quem comprar hoje vai ganhar esses bons. Na verdade, vai ficar aberto por mais alguns dias aí. É só clicar no link pra conferir se ainda tá aberto, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, clica no sininho pra ser avisado dos próximos vídeos e deixa seu comentário caso tenha algo pra acrescentar que eu deixei de falar, algum outro motivo que na sua visão é importante eu ter citado e eu não falei aqui. Enfim, dicas, críticas, sugestões, pode deixar aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.